para ser realista eu acho que toda correndo na europa tem que ter muito dinheiro da família claro entendeu não vai ter patrocinador que vai botar sabe você chegar na fórmula 1 você precisa de 30 milhões de reais investimento muito difícil você tem um patrocinador para botar isso aí para chegar num ponto que talvez você não consegui entrar porque outro cara comprovado fato já para correr no Brasil acho que algo que você consegue fazer de incentivo sabe você consegue pô fazer uns projetos mais legais para talvez coisa só que lá e talvez vai tocar aí já é uma mais viável entendeu eu acho que até pouco tempo atrás tinha Shell né que fazia esse esse trabalho que era muito legal infelizmente eles saíram é parece que a ktf tá com um projeto de ouvir falar de fazer uma copa de forma 4 no Brasil que é bacana também e treinos meninos para nem focar de forma para correr autódromo né já já um treino a mais né para ter experiência autódromo então é isso sabe é meu ver correr na europa felizmente sabe você tem que ter um apoio muito grande e várias vezes vai ser familiar é correr no Brasil acho que essas empresas juntarem se organizarem eu acho que você consegue levar meninos para essas categorias na é eu acho que o grande problema aqui nessa época que tinha forma chevrolet forma 3 o piloto podia fazer um dois anos no Brasil aí vai para a Europa aprende as pistas faz um dois anos aí vai para uma categoria um pouco melhor entendeu tem mais tempo para o problema que hoje o menino ganhou agora corrida de fórmula 2 tem 17 anos oito anos entendeu sabe você tem que já tá no lugar onde você vai correr sabe em 15 anos você já tem que tá dando nas pistas você vai correr de forma 4 sabe vai criar de forma 4 para no outro ano vai para forma 3 entendeu hoje tá muito muito cedo então é eu acredito que você tem alguma chance na Europa você tem que sair do cartão 15 anos de idade já tem que tá dando nas pistas lá porque como é que você vai ficar um dois anos no Brasil aí chega lá não vai ser competitivo não tem como sabe você vai perder tempo lá então é infelizmente assim eu acho que esse negócio da forma 4 legal é para talvez desenvolver pilotos é enfim para correr autódromo mas se eu fosse um pai se eu tivesse dinheiro para botar o meu filho botaria na Europa direto porque ele vai aprender muito mais rápido ele vai dar nas pistas que ele vai correr que ele vai precisar de mostrar o resultado infelizmente aí infelizmente é o é o aquele Verstappen e sexo né ele foi me chamou com 17 anos e aí todo mundo não aquela não sabe com 16 anos já tem que estar na categoria boa que antigamente não era assim antigamente com 19 20 você tava já chegando as categorias júnior top e aí com 22 23 você tava tá na Fórmula 1 21 sabe era o normal mas infelizmente infelizmente não enfim é hoje é o que aconteceu no mundo tudo tá começando mais cedo né então isso é a é a realidade